Fala, Brunão, beleza? Fala aí, Tio, como é que tu tá? Perdemos a invencibilidade aqui no podcast, né? No podcast, né? Alguma hora, né? Eu falei, alguma hora vai ter que acontecer isso. Tu vai ter que vir aqui gravar. E não foi por isso que a gente não gravou ontem, né? Na verdade, foi só o horário mesmo. Conflito de agendas. Exatamente. Conflito de agendas ficou bonito, sim. É. Mas também tá bom agora, assim, sei lá. Eu não vou dizer que eu tava de cabeça quente ontem, quando perdeu, tava tranquilo quando acabou o jogo, mas temos agora aí um distanciamento pra falar já com mais calma. Como é que você tá? Irritado é que sempre fica, né, cara? Irritado é que sempre dá pra ficar. Até pela maneira como foi o jogo, né? Eu acho que a gente, realmente, colocando em perspectiva, usando mais a cabeça, cara, vai perder. Os caras são um dos melhores times do Brasil. achar que vai jogar três vezes com os caras seguidos e vai ganhar, difícil, né? Mas pelo jeito como foi o jogo, a gente saiu na frente, aí os caras empatam, aí, pô, a gente chega a fazer um segundo gol, aí é anulado. Aquele segundo gol deles, pô, do capaço, aquilo foi bastante revoltante. A gente empata de novo. Aquele é difícil de engolir, né? Aquele é muito difícil de engolir. Pô, aquele é muito difícil, cara. É muito difícil. É isso, né? Porque eu vi também, assim, engraçado. Porque o Vasco ainda se divide em duas categorias. O que acha que o Vasco vai ser rebaixado, se não contratar mais dez caras, pô, vocês não estão percebendo, vai ser rebaixado. E o que acha que, pô, o Vasco já tinha, virou saf, cara. Já tem que, sei lá, porque ganhou aí alguns jogos com autoridade, vai ganhar com autoridade todo mundo. E, na verdade, jogo contra o Flamengo, cara, a maioria, pô, nesses 30 anos que a gente acompanha aí, cara, é sempre um jogo difícil, sabe? Achar que vai conseguir ganhar, né? Com o chicote debaixo do braço, perdendo o gol. E, principalmente, entregando o gol, que a gente entregou do capaço ali, e até outros, é, pô, não vai acontecer, sabe? É um jogo equilibrado. Da mesma maneira que a gente poderia ter empatado ou perdido o primeiro jogo da fase de grupos, a gente poderia ter empatado ou até ganhado esse de ontem, né? Não acabou. E eu lamento também, porque eu acho que era um bom jogo pra gente conseguir pelo menos um empate, porque... É... Eu fiquei bem confiante depois do empate, no gol do Alex. Ali, aquela hora, eu tava meio assim, pô, não vai dar. Mas quando eu consegui o empate, aí eu falei, pô, de repente, dá pra gente manter... Não achei que a gente fosse conseguir a virada ali, não. A gente fica sempre torcendo, esperando, mas não tava muito assim, pra mim tá bom de acabar 2x2 e vambora. Porque depois que toma aquele gol, aquele segundo gol, fica muito difícil de ter alguma coisa, mas... Mas eu acho até que o time não sentiu tanto, né? É... Tem mudanças diferentes, porque também o pessoal... Vi gente comentando, e é verdade, cara. Pô, nos últimos clássicos do Vasco, a gente entrava tentando segurar e quando o time tomava um gol, nem clássico, cara, a maioria de jogo é difícil. Qualquer jogo. Qualquer jogo, o time desabava, assim, sabe? Parece que sentia muito o peso do gol. E não, cara, manteve ali a estrutura, foi pra cima, chegou a empatar, acabou tomando ali uns gols até... Eu não sei o que você achou dos gols, fora do Capasso, que foi uma entregada clamorosa. Você achou falha no Vasco, nas outras duas? Achei, 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 essa era uma coisa que eu queria falar, sim, e achei falha do Puma nas duas jogadas, e mais do que o Léo Jardim, e, cara, essa coisa do Léo Jardim, pô, eu não vou defender o Léo Jardim como titular, porque eu não conheço, mas até agora eu não vi o Léo Jardim fazer nenhuma grande defesa, nem nenhuma grande falha, nem nenhuma falha, pra falar a verdade. Não acho que ele falhou quando bota o Boa Vista, continua achando isso, e menos ainda ontem, cara, botar isso na conta do Léo, achei aquele terceiro gol, talvez um pouco mais falha dele, que talvez ele pudesse ter saído, mas, é uma jogada difícil, e o primeiro gol, Puma também, é, eu também, porque falha tem que ser uma coisa assim, né, cara, eu já vi gente falando assim, ah, não, depois eu revi, e realmente dava pra ele ter saído, pô, se você teve que rever o lance pra ver, que ele poderia ter saído, talvez ele tivesse revisto isso hoje também, e ter pensado isso, talvez ele tivesse uma falha, uma falha, quando você chega assim, é clamoroso, na hora você já viu, porque o goleiro não saiu, né, é isso que seria uma falha, e no primeiro gol, eu acho que assim, o que mata ali é o replay, porque quando você vê o replay, na hora que sai o gol, na hora que sai o gol, pô, golaço, porque foi uma pancada, aí volta o replay, no replay você realmente vê a bola, que a bola vai meio em cima do Léo Jardim, né, mas aí de novo aquilo que o pessoal reclama do VAR também, de você ver a coisa fora do tempo, porque cara, depois você volta a ver o lance na velocidade real, foi um chute muito forte, foi em cima, foi mais ou menos, foi muita porrada, foi uma porrada muito forte, né, e o cara tá se ajeitando, foi um cruzamento, o cara tá se ajeitando, tem uma galera na frente dele, não sei se ele tinha visão ou não, porra, cara, ela bola defensável, talvez, mas se ele tivesse defendido, ia ser chamado de milagre, todo mundo, ia ser um milagre, ia ser um milagre, caraca, o Léo Jardim fez um milagre sinistro na bola do Arrascaeta, todo mundo ia ficar falando desse milagre que ele fez, porra, beleza, ele não fez um milagre, tem que fazer algum milagre em alguma hora, desculpa, goleiro de primeira divisão tem que fazer milagre em alguma hora também, e vai aceitar bolas que vão, ele fez um milagre, ele fez um milagre também, um chute do Pedro ali, fez uma boa defesa, fez uma boa defesa, boa defesa, com certeza é uma boa defesa, não está naquele, eu acho que se ele conseguisse defender aquela bola do Arrascaeta, seria uma defesa ainda muito mais sinistra, mas cara, o cara está jogando, agora, porra, não quer dizer que o Ivan não mereça talvez uma chance, talvez, eu não sei, eu não sei, o Ivan quando jogou, ele fez mais defesas difíceis, mas também falhou mais, falhou no lance ali, não sei, entendeu, eu não estou aqui, de novo, essa coisa do porra, eu não acho que tem que crucificar, nem defender o Léo Jardim, sabe, eu acho que, temos dois goleiros, aí vai estar sempre com aquela cara, sentindo que um que estava no banco que era melhor, eu acho que vai ter sempre, vai ter sempre assim, e goleiro é difícil, porque é diferente de outras posições que você troca, goleiro é aquela coisa de confiança, o cara fica, é difícil de, a gente até chegou a discutir, não sei se aqui no podcast, mas que a gente tem imaginou um revisamento de goleiros, porque, é aquela coisa que acontece que você chegar com dois goleiros do mesmo nível, acho que, é uma coisa que poderia prever, essa coisa da torcida, porque quando chega um claramente, melhor, a torcida já sabe, inclusive acho isso, se não tivesse um Ivan no banco, a torcida estaria... Se o Thiago Rodrigues fosse no banco, ninguém estava falando do Léo Jardim, ninguém estava falando, estava muito mais de boa, mas como tem o Ivan, e o pessoal lembra, acaba criando esse ruído aí. Bom, o Léo Jardim não é uma preocupação para mim, e... é... Outra coisa que eu também, não é uma preocupação para mim, é o Capasso, pelo menos por enquanto, e... Eu gostei até da análise do Globo Esporte, foi, jogou bem até a falha do gol, falhou ridiculamente, teve o mérito de não... Não se abater, e continuou jogando bem. Nota 2. Falei, porra, nota 2, o cara jogou 90 minutos, teve um erro. Foi uma nota 2? É, mas foi um erro que não dá para ter, então é nota 2. Não quer dizer que, porra, manda embora de volta, mas é nota 2. Hoje tu conseguiu a nota 2. Agora, não estou preocupado com isso, eu vou botar, inclusive, aquele gol na conta do Barbieri, porque o Capasso nunca foi esse zagueiro que era o Léo Pelé, de, porra, de sair jogando e tal, não sei o que, ninguém achou que o Capasso fosse ser jogador. Por que o Capasso saiu jogando? É isso que, porra, tem que consertar ali. Não sei se é o André que tem que voltar para fazer a jogada, quem é que vai sair jogando, mas não pode ter essa jogada, do Léo Capasso, do Manuel Capasso, do Capasso sair jogando, entendeu? Eu acho que aí tem que ver isso. É, eu acho assim, cara, o Barbieri até falou, que a gente quer fazer essa saída, mas não é sempre. Precisa um pouco também do discernimento do jogador, de perceber que, pô, está apertado e dá chutão. Mas o cara está acostumado a jogar com isso? Ele falou, aqui no Vasco você não vai ficar dando chutão toda hora, você vai ficar dando passe. Ah, é? Então tá bom. Pois é, tem que treinar, acho que isso é uma das coisas que no treinamento realmente a gente tem que ver, porque o Capasso já veio, a gente já sabia que ele era assim, ele já chegou com essa descrição, ele é um cara mais rebatedor, bem físico, pode fazer uma dupla interessante com o Léo Pelé, de ser aquele mais físico e outro mais técnico, mas tem essa questão, ele não é um jogador que sai jogando, entendeu? Um time que quer sair jogando, então assim, já veio teoricamente sabendo disso, não é uma surpresa nem para o Barbieri, nem para o Paulo Brax, então espero que eles estejam sabendo como é que vão fazer, né? Pois é, eu não estou preocupado com esse erro, foi um erro, mas que eu acho que eu estou confiado que vai ser uma coisa assim, que é um caso isolado, eu acho que um problema pontual que o Barbieri vai resolver, entendeu? Eu vou dar esse voto de confiança no Barbieri nessa história, e ó, cara, tem que ver isso aí, é para sair jogando com o Capasso ou não, porque deu merda aquela vez, vai dar merda sempre, então vamos parar com isso, não vamos sair jogando com o Capasso, vamos arrumar outro jeito de sair, volta o Andrei, volta o Jair, fica Jair, Andrei, Léo e Piton para sair, saída de bola, pô, aí com o Puma ou o Peck ali pelo lado direito também, beleza, aí dá para ter essa saída de bola, talvez não dê para sair de bola, sair tocando com o Capasso, ou o Capasso é capaz de fazer isso e foi só esse erro. É, então, não, e também tem que ver esse adversário, né, aquela coisa do outro jogo também, né, o pessoal reclamando, pô, o Vasco criou pouco, o Vasco está mal, cara, o Vasco está jogando contra um dos melhores adversários que ele pode pegar na temporada, entendeu? É, ah, mas o Flamengo está mal, está mal, cara, mas o Flamengo mal está muito bem ainda, um time que tem um ataque, o Arrascaeta, o Gabriel Barbosa e o Pedro, sabe, me dá um meio, pô, os caras são bons, eu até, cara, vendo esses dois jogos, eu concordo, se eu fosse Flamenguista, já está puto com o técnico deles, porque o time está uma zona, mas, cara, o time uma zona com a qualidade dos jogadores, os caras se resolvem, entendeu? O cara, o time uma zona, a bola ainda sobra para o Arrascaeta dar aquele chute, entendeu? É, entra no intervalo, a gente botando o moleque lá, né, ficou escancarado a diferença de elencos, né, a gente botando um monte de moleque na base, os caras estão com o Everton Ribeiro, com o Cebolinha, pô, jogador que, cara, seria titular absoluto de qualquer outro time do Brasil, então, assim, e isso torna, quando você joga assim, você tem que jogar no limite, e quando você joga no limite, é mais fácil de você errar, entendeu? Eu também acho que o Puma vacilou nos lances, cabecear para o meio, pô, cabecear para, mas tem que ver isso, os caras estão jogando no limite ali, é mais fácil de... É, mas domingo passado, foram eles cabeceando para o meio, e o Puma meteu o golaço. É, pois é, não, e cara, a defesa do Flamengo estava batendo cabeça também, né, o gol do PEC sai, e teve outros lances, estava com o jogo aberto, o Vasco poderia ter ganho esse jogo, poderia ter ganho, né, e isso que irrita um pouco, assim, você, um jogo equilibrado, que cada lance conta, você sofrer um gol desse, que você entrega no pé do centroavante, faz aí, acaba irritando, beleza, não, beleza, irrita, mas é melhor perder, assim, na semifinal do Carioca, do que numa rodada do Brasileiro, entendeu, como começar o Brasileiro, esses pontos vão fazer mais falta, agora, no máximo, tá, beleza, não vai, talvez, não consiga, eu acho que ainda tem grande chance de se classificar para a final do Carioca, mas se não se classificar, azar também, pô, conseguiu testar o time aí, e vai ter mais um clássico para jogar, e, se for para descobrir, se for para perder ponto, descobrindo que o Capasso não pode sair jogando, por exemplo, que seja no Carioca, agora está na hora, melhor que agora, do que no, até mesmo na Copa do Brasil, na quinta-feira, ou no Campeonato Brasileiro, né, mas eu acho isso também, acho que o time também, acho que a gente, às vezes, é, se deixa muito levar por um jogo, cara, tipo assim, ah, não, porque, de novo, está acontecendo desde, aconteceu no primeiro jogo contra o Flamengo, está acontecendo agora, pegar o Flamengo, como se ele fosse, o adversário médio, que a gente vai pegar no Campeonato Brasileiro, e não é, cara, a gente vai pegar muito mais, eu vi, ah, o Vasco está mal, do Botafogo para baixo, Botafogo para baixo, a gente está, é, com a cabeça inchada, com o preocupado, porque a gente perdeu, por um gol de diferença, para o time que foi campeão da Libertadores, aí, da Copa do Brasil, pô, no mesmo final de semana, Corinthians foi eliminado para o Ituano, São Paulo eliminado, São Paulo eliminado, Água Santa, o Atlético perdeu para o Atletique, de São João del Rey, caraca, acontece, o Palmeiras ganhou de 1x0 também, lá do, nem sei qual foi o time, o São Bento, entendeu, está todo mundo assim, os times estão se preparando, os times estão se arrumando ainda, assim, acho que, não dá para afirmar que o Vasco vai ser melhor, vai ser pior, porque os times vão se ajeitando, vão correr forças, mas do mesmo jeito que não dá para afirmar, acho que tem um pessoal que está muito assim, não vai funcionar, se não trouxer, não, é, né, o que, eu acho que o time está bem, o que me preocupa, então, foi o que você falou aí, foi do elenco, né, cara, porque, quando entra um jogador ou outro e tal, não sei o que, ah, faltou um jogador, joga um cara aqui, não tem, a reserva do Pedro Raul, né, a gente sabe disso, já tem isso, mas, cara, tem cinco substituições no jogo, e aí, cinco substituições no jogo, o Vasco mudou, os três do meio de campo e os dois pontas, aí ficou um time que, porra, não dá, com esse time, a gente não, aí, porra, no final, já foi assim, bom, tá bom, esse três a dois, então, já fiquei com medo de tomar um quatro a dois, não só por complicação na classificação, mas só por não ter um quatro a dois, porra, que aí também seria, aí virou uma olhada, para o jogo que foi, exatamente, e eu acho que o time, isso também é outra coisa que o pessoal fala, ah, tinha que botar o time mais para frente, o pessoal é, achando que o Vasco está jogando mal, porque estava criando pouco, só que contra um adversário difícil, quando o Barbieri resolveu soltar o time, que tirou ali o Peck, o Jair e o Andrei, três jogadores que marcam, e botou o Rodrigo para marcar, mas botou o Nenê e o Eric Marcos, o time perde, o Flamengo cresceu, porque, pô, você perde o meio de campo, perde o meio de campo, dá espaço para um time qualificado, foi aí que os caras queriam um monte de chance, que o Jardim fez aquela defesa contra o Pedro, e aí o jogo ficou meio esquentado, esquisito, por mais que depois até teve a expulsão lá do Flamengo, mas eu também fiquei no final, foi bem no final, mas eu estava assim, com esse espírito também, cara, melhor terminar, sabe, assumir o prejuízo de uma derrota simples, porque a gente ainda chega vivo, no próximo jogo, só precisa de uma vitória também, e se for um jogo que nem foi esse, foi o último, vai ser um jogo equilibrado, que vai ser ali no que acontece em campo, que vai decidir, né? Agora, é, agora, eu saí com duas preocupações, não foi o Cafarço, não foi o Léo Jardim, um, o Puma, que a gente já sabia quando veio, que tinha, né, já falavam isso, ó, ele é bom no ataque, mas a defesa dele não é boa, ele foi não só os lances do gol, mas, o Puma me dá uma preocupação ali, e eu não sei nem se tem que resolver, ou a gente tem que, cara, a gente tem que saber que é isso mesmo, vamos levar gol em cima do Puma de vez em quando, será que é isso? Cara, é, eu não sei porque, eu acho que, é, pode ter uma orientação ali, por exemplo, de não cabecear pro meio da área, né, porque, pô, ele teve outro lance, não foi só o lance do gol, teve uns outros lances que ele cabeceou pra área também, acho que foi o Pedro que bateu, mas só que aí foi o Sérgio Frá, mas até que, esse foi o primeiro gol que o Vasco sofreu em bola cruzada na área, né, o Vasco vinha bem, assim, tanto que eu, eu tava até discutindo comigo, vendo o jogo, e falei, cara, por que que o Puma, é, tá resistente a botar bola pra escanteio, se o Vasco tá saindo bem escanteio, o Vasco não tinha tomado gol de cruzamento na área ainda, tomou esse, então, de novo, aquela coisa de, se vê se foi uma fatalidade, ou se vai tomar mais vezes, né, podia ter feito dois também com o Andrei, podia ter feito também, cara, o que me preocupou mais desse jogo, que é uma preocupação, menor assim, mas é que, eu acho que o, eu vi muita gente, por exemplo, reclamando do Galarza, e da invenção do Galarza lá, que ele botou, só que eu acho que essa mexida do Galarza, foi justamente pra tentar fazer, o Jair, e o Andrei jogarem mais, que esses são os que deveriam, e cara, eles tão jogando abaixo, o Jair parece que tá cansado, e o Andrei parece que, pô, não voltou pra 2023 ainda, né, é, mas ele jogou bem, segundo tempo contra o Flamengo, né, assim, mas tem que ver também, como é que ele tá, ele tem que ver a cabeça dele, se pô, se ele já tá com a cabeça no Chelsea, capaz de atar com a cabeça no Chelsea, é difícil, jogar vendida de complicado pra cacete também, e aí talvez, eu não sei também, eu quero torcer que, que é uma questão mais de ritmo de jogo, né, porque o Malvin parou, tá se adaptando ainda, e o Jair, cara, ele precisa, eu acho que ele tá fora de forma, também não conheço o jogador, né, mas ele parece miolento, assim, nos dois casos, você vê que os caras estão, tem a qualidade técnica inegável, acerta o lançamento, mata a bola, são jogadores com a qualidade técnica, inquestionável, mas que, pô, tá faltando alguma coisa ali, sabe, tá faltando alguma coisa ali, mas de novo, como a gente tá no início de temporada, não é um problema capital do time ainda, né, mas, mas é o que mais me, me incomodou nessa partida, até porque contra o, contra o Bangu também, né, jogaram bem. O Bangu também, então, é, mas, cara, e a outra preocupação que eu tenho, além do Puma, é, essa questão de como jogar contra times fortes, porque, nos clássicos que o Vasco jogou bem, no, contra o Fluminense, contra o Batafogo, não contra o Flamengo também, mas, os dois, contra o Fluminense e o Batafogo, o Vasco jogou bem, o Vasco jogou com Rodrigo Barros e Galarza, esse foi o meio, né, e aí, foi bem, foi bem, e, contra o, o Fluminense mais fraco, dá até pra botar, é, Andrei, Jair e Marlon, um meio de campo completamente diferente, e, ou então mais, né, é, ou então, é, porque ele tá botando o Eric Marcos lá na frente, joga, seria com, e o, nem o Marlon jogar, é botar o Alex, botar o Alex no meio, e jogar o Marlon, o Eric na frente, mais ofensivo ainda, beleza, mas isso ele não vai fazer contra os times mais fortes, tá, e aí, isso é que, tem essa preocupação que o Barbieri ainda não achou, a forma ideal, de se jogar contra, os, os times mais fortes, eu acho que tem uma, tem um Vasco, tá bem, tô bem confiante que vai fazer uma boa, campanha, contra os times mais fracos no brasileiro, beleza, mas, contra os times mais fortes, jogando fora de casa, assim, né, jogando fora de casa, assim, pô, ainda tá, como é que vai, como é que vai fazer isso, entendeu, isso ainda não tem, ainda não tem o time, ele ainda não achou esse time, pra jogar, e eu não me importo nem que ele tenha dois times, sabe, às vezes tem um, contra, contra um time, contra esse time, a gente escala esse aqui, contra o outro, a gente muda essas peças, de acordo com o adversário, beleza, não precisa ter um time titular, mas ele não tem, nem, ou ainda não achou, e aí também, pô, começo de trabalho e tal, não tô reclamando dele, mas ele pode ainda, ainda tem que achar isso, ele tem que achar, como é que vai, fazer, pra jogar com um time forte, como é que vai jogar, contra Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, os dois do Sul, por exemplo, que são, acho que são melhores ali, talvez um Corinthians, talvez um São Paulo ali, mas, como é que joga, contra esses, times melhores? Então, uma coisa, uma coisa que eu acho, assim, pessoal, tem que contratar, não tem, que eu acho, uma discussão, meio inócrita, porque, com certeza, os caras sabem, que tem que contratar, né, só que eles não estão falando, que eles estão monitorando, de repente, o Barbeiro já está sabendo, que vai chegar um meia, um volante, que vai trazer mais, compactação, de marcação, ou então um ponta, que volte para marcar, porque eu acho que o problema, dessa parte mais ofensiva, por exemplo, do Eric Marques, que muita gente pede, é que ele, cara, marca mal, sabe, ele não marca, ele é muito franzino, ele pode até evoluir para isso, mas ele não marca, o Alex também não marca, entendeu? Não volta tanto, Pedro e Raul também não, então assim, você já joga com três, vai ficando complicado, você precisa botar um cara mais no meio, contra um time mais, combativo, tentou botar ali o Galarza, para teoricamente, ele justificou, que o Galarza, foi para ter uma saída também, com velocidade ali pela esquerda, não entregou isso, sabe, e acaba que quando a gente jogou com o Rodrigo, que é um jogador mais só de destruição, funcionou melhor, então assim, realmente, é uma questão que tem que definir, como é que vai fazer para jogar, mas de novo, talvez a solução para isso, esteja num jogador, que eles já estão sabendo, que pode chegar, e a gente ainda não, talvez, vamos ver, porque com o elenco que está agora, realmente é curto, não tem muito para onde fugir, é esse time que está aí, e vamos ver, é esse aqui é também, não tem elenco suficiente, para mexer muito, assim, cara, tem esses aqui, os jogadores são esses, e, eu acho que o Barbieri está, fazendo muito bem, com o que ele tem, por enquanto, nesse sentido, não tem muito como variar, por exemplo, o pessoal reclamou da entrada do Figueiredo, que ele entrou mal, e não fez um grande jogo mesmo, mas, cara, não tem muito, não tinha muito para quem recorrer, sabe, porque o Alex cançou, o Alex morreu, aí você vai botar o Eric Marcos, aí foi o que eu falei, o garoto novo, não vai compor tanto, de repente, o Flamengo já está mais para cima, mas não dá, cara, aí bota o Eric Marcos, o Eric Marcos erra uma bola, e tal, e perde, e toma um gol, porra, para que botou o Eric Marcos, e deixou o Figueiredo no bão? É, pois é, porra, não dá, não dá, é meio que o scriptzinho que está montado já, cara, são esses que estão, vai ser o Figueiredo que vai entrar, vai ser o Marlon que vai entrar, enquanto ele não tiver condição de ser titular, né, até chegar os jogadores, tem também lá o... Aureliano, seu amigo Aureliano, vai ter que começar, o que está acontecendo com ele, até vi aí no podcast do GE, o Teba confirmou que ele deve ficar no banco na quinta-feira, tem que começar a entrar, para a gente poder ver, né, e vamos ver, vamos ver, o importante agora, mas é focar ali, tem esse jogo na quinta-feira contra o ABC, é mais importante, para a gente seguir na Copa do Brasil, e depois, cara, tentar ir também de espírito leve, sabe, acho que a gente vai ser, não pode ficar botando ali as expectativas da temporada, nesse jogo aí da... De domingo. De domingo, porque, cara, a gente é o franco-atirador, a pressão está muito mais no Flamengo do que na gente, porque o Flamengo é uma vergonha, não ir para a final, nem para a final de um campeonato que ele entrou como obrigação de vencer, né, a gente é um time que está se reformulando, e, cara, é aquela dificuldade também que você, se fosse no início da temporada, falar que ia chegar agora contra o Flamengo, e, pô, às vezes perder pelo resultado mais curto, empata com o domingo, todo mundo ia achar tranquilo, mas a partir do momento que o time começa a jogar bem, consegue construir umas goleadas, joga com autoridade, já aumenta a expectativa, e aí você já quer mais, né, então, pô, agora eu quero ganhar o estadual, é, não pode ser assim, né, mas, enfim. Bom, é, vamos ver aí, quinta-feira, e, a gente fala depois. Calma, tranquilidade, não estava perdido, ganhou, perdeu, a temporada está só começando, o Flamengo é um dos adversários mais difíceis que a gente vai pegar, então também não dá para achar que vai ser, sabe, vai ser esse jogo tenso e sufoco, é, contra todo o adversário, e vamos ver agora contra o ABC, contra o ABC vai ser um teste melhor, né, porque nem dá para, nem dá para dizer que está jogando relaxado, que nem contra o Bangu, quando o Básco fez uma partida também ali abaixo da crítica, nenhum adversário tão qualificado, que nem o Flamengo, o que justifica também, né, um jogo abaixo. Nem tão fraco quanto o trem do Amapá. Nem tão fraco quanto o trem do Amapá. Então, é um jogo onde a expectativa é de que o Vasco volte a jogar bem, a se impor e construir uma vitória fácil. Os 2x0 no primeiro tempo, assim, não precisa nem ser uma goleada, mas aquela vitória que a gente sabe que é tranquila, né. Então, vamos com essa expectativa, e aí na quinta-feira, a gente volta, se não for isso, aí a gente começa a se preocupar mais, né. Isso. Então, beleza. Beleza. A gente se fala aí. Falou, não. Vai se falando. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?